Fala pessoal, Andrei aqui, mais um Fazuel News hoje aqui ao vivo, notícias indicadas lá no nosso Discord pelo Ghost Punk, pelo Diogo e pelo Alan. Vamos dar uma olhada aqui nas notícias desse nosso Fazuel News de hoje. Lula Leboche disse que o Brasil tem cultura de reclamar dos impostos, dá uma olhada aqui galera. No Brasil o povo tem a cultura de reclamar dos impostos e tem o vídeo dele, cara, eu não vou mostrar vídeo, eu não gosto de mostrar vídeo do Lula. Tem o vídeo dele falando, a gente tem essa cultura, ele fala assim, a gente tem essa cultura, quando a gente vai comprar, a gente tá comprando uma casinha, quando a gente vai vender é um casão. Cara, o Lula é essa figura asquerosa, essa figura desprezível, que odeia o trabalhador, que odeia o pobre, né? Então ele tá falando que o povo tem a cultura de reclamar dos impostos, né? Mas, mas, Lula aciona o STF contra a cobrança de 18 milhões em impostos. Ah, você? Você bovino gadoso, portador de CLT? Você não, você não pode reclamar dos impostos, eu posso. E adivinha quem vai assinar um papel dizendo que não vai ser cobrado 18 milhões de impostos meu? Adivinha? Algum amigo que eu coloquei lá, então fica tranquilo, você não pode reclamar. Eu posso, eu vou e eu posso qualquer coisa e vai fazer o que? Vai reclamar pra quem? Pro STF? Porra, ó, tá aqui. Apesar de eu ter avisado, estou orando para todos que trabalham com Bitcoin. Tem muita gente que depositou sonhos nisso. Nando Moura reclamando aqui do preço do Bitcoin, né? Que tava 16.600 reais, galera. Tava lá em 24.000, ó, 23, 24.000, né? E caiu pra 16.000. É, meus queridos. O Nando Moura avisou. O Nando Moura avisou vocês e vocês não escutaram, não é mesmo? O Nando Moura avisou. Opa, quanto é que tá o Bitcoin hoje? Peraí. Ele tava em 24, deu pra 16. Ah, agora tá 324.000 o Bitcoin? Ah, ele subiu só 20 vezes o valor de quando o Nando Moura postou aquele... Ah, ok. Eu não vou julgar, né? Eu não vou julgar, mas vambora. O BNDES aprova 290 milhões para a data produzir 3 novos semicondutores no país. Então o governo aí vai extrair dinheiro da classe produtiva da sociedade pra entregar pra data, pra eles criarem uma fábrica aí dentro do Brasil, né? De SSDs e coisa nada do tipo, tá? O que eu quero dizer pra data é a data. E cadê os meus SSDs que tão me prometendo há um tempão? Será que esse subsídio do governo vai sobrar pra mandar 2 SSD pra mim ou não vai? Pô, a data já me prometeu pra mandar um SSD pra mim e já faz uma caralhada de tempo, cara. Talvez com esse subsídio de 290 milhões sobre pra mandar um SSD de 2TB pra mim de 600 pila, né? Vamos ver, vamos torcer pela data, né? Vamos torcer por esse nosso dinheiro que foi extraído da classe produtiva entregue pra data. Gere frutos, né? Você sabe como fazer, né? Vão abrir uma porra aqui no Brasil, vão trazer tudo gente da China, de Taiwan pra trabalhar na fábrica e vai ter 3 brasileiros trabalhando e o resto todo mundo da China. Azeite, olha só. Isso aqui só no governo do Lula pra te ver. Isso aqui é só no governo do Lula pra te ver. Azeite em 4 vezes no cartão, meus queridos. É! Só no governo do amor. No governo da pombinha da paz. Você pode comprar azeites aí 4 vezes sem juros. Olha que lindo. Tá até barato esse azeite aí, porque eu vi esse azeite passando de 50 reais. Eu vi esse azeite passando de 50 reais. Muito em breve vamos ter a cadernetinha. Muito em breve vamos ter a cadernetinha aquela, né? Democracia norte-americana mostra sinais de fraqueza ao não barrar avanço de Trump aqui na Miriam Leitão, né? Vale lembrar, galera, que quem acompanha aqui o canal há mais tempo já sabe, né? Que quando o Trump tava prestes a ganhar as eleições lá quando ele ganhou na primeira vez, tavam falando que o Trump ia começar a Terceira Guerra Mundial, o Trump era... a democracia estava em jogo, todo mundo ia acabar. O Trump foi o presidente americano que menos se envolveu em guerras, menos se envolveu em conflitos, menos fez ataques a outros países foi o Trump, tá? Só pra deixar claro. Ele é uma ameaça à democracia por quê? Ele é uma ameaça aos esquerdistas, que estão hoje os Estados Unidos estacar a maior inflação dos últimos 40 anos. É, meus queridos, os Estados Unidos estão passando por uma fase ali de democracia relativa, exatamente como aqui no Brasil. Felizmente, lá a democracia relativa deles é um pouco mais forte do que a democracia relativa aqui, né? E nós temos aqui outro, outro desses exemplos que nós já mostramos nas últimas lives aqui. Jovem perde vaga para engenharia da computação por não ser considerada parda por banca avaliadora. É, meus queridos. Agora, olha, essa menina não me parece que ela é negra o suficiente, né? Agora, provavelmente, eles vão botar aquela plaquinha, tá ligado, no Family Guy? Eles vão botar aquela plaquinha do lado da pele para ver qual que se encaixa? Vão botar ali, é, não é negra o suficiente. E esses casos têm acontecido no Brasil agora, nesses últimos meses, mas isso já vem acontecendo, galera, lá nos Estados Unidos há bastante tempo. Tem acontecido há bastante tempo lá nos Estados Unidos esse tipo de caso, né? Tem pessoas que são bem negras. Aquela menina ali, ao me ver, é uma menina negra, né? Tudo mais, nem parda não é. Mas ok, né? Cada um, cada um. Eu não sou uma banca avaliadora de cores de pele das pessoas. Talvez eles vão pegar e fazer que nem os nazistas faziam na Segunda Guerra, né, cara? Medir o tamanho do nariz, medir a circunferência do crânio, né? Talvez eles vão começar, as bancas avaliadoras vão começar a pedir a raio-x da mão para ver. Vamos começar a pedir um monte de coisa aí para ver ali as pessoas, né, cara? Então, cara, é lamentável a gente ver isso aí. Vocês estão comentando, né, uma coisa aqui que eu acabei não separando antes, mas o pessoal postou lá no nosso Discord, no Sugerir Notícia, que o governo está estudando para fazer um vale-carne, né? O governo está estudando para fazer aqui, ó. Tá aqui, ó. Consegui achar na hora aqui. Obrigado, Ghost Punk, por ter recomendado, ó. O Lula estuda a proposta de vale-carne de R$35,00 para quem recebe Bolsa Família comprar até 2kg de carne bovina por mês. Provavelmente vai ser comprar carne limitada aos frigoríficos da JBS ou algum amiguinho do governo. Cara, por que entregar um dinheiro com data de validade ou por que entregar um dinheiro para o usuário de Bolsa Família onde ele tenha que trocar, um dinheiro marcado que ele tenha que trocar por carne? Aumenta R$35,00 na porra da Bolsa Família e deixa o cara jogar na bete R$365,00 se ele quiser, cara. Mas é lamentável, né? Muito em breve, muito em breve, a gente vai estar chegando naquele ponto onde a gente vai ter uma cadernetinha e a gente vai poder trocar, ó, por carne, trocar por farinha, né? Igual é feito, por exemplo, em Cuba, né, cara? 2kg de carne por mês. É, 2kg de carne por mês, cara. Eu já falei para vocês aqui em casa, eu geralmente compro 400 a 450 gramas de carne por dia para mim, para minha esposa e para as minhas duas filhas. É o que a gente consome por dia, de 400 a 450 gramas de carne. Isso quando não rola o churrasco, né? Aí vai de mais de 1kg para cima, né? Vou mostrar uma coisa interessante aqui, que é só uma coisa extra mesmo. A Nancy Pelosi, aqui lá dos Estados Unidos, já apareceu algumas vezes aqui no canal e ela ganhou 2 milhões de dólares aqui comprando ações da NVIDIA em 103 dias, tá? E esse canal aqui, a Nancy Pelosi, ela é uma congressista americana que ela trabalha na regulamentação de redes sociais e empresas. Então, todo mundo tem essa conta, que é um tracker, que todas as ações que ela compra, nos Estados Unidos, todas as ações que tu compra, tu tem que reportar. Então, esse tracker, ele pega as ações que ela compra e divulga. Galera, ela tá comprando NVIDIA, ela tá comprando Apple, ela tá comprando isso. Por quê? Porque como ela faz parte da banca, como a Nancy Pelosi faz parte da banca que regulamenta essas empresas, elas podem afrouxar políticas para ajudar a NVIDIA ou apertar políticas para ajudar uma concorrente dela ou vice-versa, entendeu? Então, todo mundo compra exatamente as mesmas coisas que a Nancy Pelosi compra porque lá é uma manipulação... A Bolsa de Valores do Brasil já é uma manipulação absurda, né? Semana passada aconteceu um caso ali de manipulação com ações da Petrobras, né? Mas lá nos Estados Unidos é uma parada sistemática já. Lá é elevada a Enésio, a potência, essa parada de manipulação de mercado. E esse é um dos pontos que eu odeio no mercado de ações, seja brasileiro ou seja americano, tá? Mas tem aí esse exemplo da Nancy Pelosi, o tracker da Nancy Pelosi para seguir ela e comprar o que ela quiser, tá? E nós temos aqui uma menina reclamando aqui, ó. Estou revoltada com modelos novas que baixaram tanto valor para poder vender que hoje em dia o conteúdo que era para ser algo de luxo, algo caro, está praticamente de graça. Lamentável. E aí eu vou fazer uma... Vou comentar uma coisa que é a Stoia, né? É uma atriz de filmes... Uma atriz aí de filmes fez naquele... Num seriado da Netflix, que eu não vou me lembrar o nome agora, se eu lembrar eu vou deixar na tela aí. Mas ela comenta assim, como que a gente vai competir com meninas que por um dólar tomam o próprio xixi ao vivo numa live? E é provavelmente esse é o ponto que nós estamos chegando no Brasil, né? Onde meninas estão botando outdoors, dizendo quero me ver pelada ou algo do tipo. Várias outras meninas, dezenas, centenas de milhares de outras meninas estão seguindo esses exemplos e obviamente existe uma questão de oferta e demanda, né? Tem tanta oferta no mercado que o preço precisa cair muito pra mim querer ver. E ainda mais, né? Ainda mais no Brasil, né, cara? É sempre uma parada assim... É sempre uma carnezinha de segunda, né? É sempre uma carnezinha de segunda, né? Deixo claro pra finalizar esse vídeo aqui que eu não como carne de porco. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e tchau, tchau. Tchau.